E aí pessoal, aqui quem fala é o Lion da Central e hoje estamos aqui conferindo o beta aberto de Call of Duty World War 2. Ele acabou de ficar disponível agora para o pessoal aqui no PC na Steam, você pode baixar, ele é totalmente gratuito. E agora a gente vai estar aqui testando esse novo game incrível, Slash Hammer com a Activision. Então vamos ver agora, COD voltando às suas raízes da Segunda Guerra, vamos ver como é que está essa gameplay em primeira mão. Lembrando que você pode gratuitamente baixar para testar você mesmo. E a gente tem uma mensagem de agradecimento da Slash Hammer, bora prosseguir. Esse pôster é muito legal. Este daqui é o HQ, sua casa além da casa, e você vai passar muito tempo aqui, lá no campo de batalha. Este daqui vai ser o lugar para você avançar e melhorar. Hora de treinar, conhecer os seus soldados aliados e treinar, porque você tem muito para aprender. Cada homem e mulher nesta praia soube que este daqui foi o primeiro passo para mandar os alemães de volta para sua casa. Então agora vamos nos alistar aqui no exército. Vamos ver. Olha só, a gente vai selecionar agora a nossa classe. Que legal, tem um... Aparentemente, olha só, cada classe tem um videozinho. Esses vídeos estão aqui explicando como que cada uma das classes funciona. Então a gente tem a Infantry, que ela é versátil, uma divisão de combate, é boa para novos, secrutas. Os peões, os famosos soldados que vão para frente de batalha, são o primeiro contato com os inimigos. A gente tem uma divisão de deploy rápido, que é a divisão Airborne. Eles são bons para jogadores e soldados intermediários, já conhecem um pouco. Temos também os Armored, que são soldados altamente armados, são bons para jogadores que já jogam há um certo tempo. São famosos tanques, aparentemente. Temos aqui Mountain, é uma divisão canadense de longo alcance para jogadores veteranos, ele é recomendado. E temos os Expedicionários, que é uma divisão de curto alcance, bom para veteranos. Então teremos todas essas classes. Eu pessoalmente, eu acho que vou ficar na do Sniper ou do Close Quarters. Mas já que essa é a primeira gameplay, eu vou selecionar a Infantaria, que é o basicão. Então você quer se juntar a essa divisão? Sim. Vou selecionar aqui a divisão. Infantaria, temos aqui, tá, beleza. Beleza, armas, deixa eu ver se tem alguma opção. Não dá para mudar nada, beleza. Vamos aqui nessa mesmo. Dá para personalizar a arma, temos aqui. Para conseguir, tem que ter tokens. Então você libera tokens conforme você joga. Ok, a gente vai começar então com essa arma mesmo. Vamos... Bem-vindo à Call of Duty World War 2. Essa é a aba do Soldado, onde você pode customizar o seu personagem e preparar os seus loadouts. Analise o seu combate... O seu recorde de combate e personalize sua experiência. Beleza, aqui a gente tem as divisões. Aqui a gente pode equipar os Core Streaks, que são os antigos Kill Streaks. Aqui a gente pode ver o dossiê do combate. Aqui tem estatísticas do soldado. Crie uma conta em Call of Duty. E fique de olho nas últimas notícias. Eu vou depois fazer isso. Agora é hora de jogar. Vamos ver aqui. Encontrar partida. Vamos encontrar uma partida pública. Team Deathmatch, que é o mata-mata. Eliminação. Capture e segure um objetivo. Hardpoint. Capture e segure objetivos para marcar pontos. Ataque e defenda objetivos para completar sua missão, que é o guerra. Moshpit. Uma mistura de modos de jogo. Vamos começar com o básico, que é o Team Deathmatch. Vamos ver. Estamos procurando aqui. Beleza, Team Deathmatch. Vamos lá. Selecionar a infantaria. Você pode trocar também de classe quando quiser. Eu acho que vou testar um pouco de cada classe. Beleza. Começou aqui. O gráfico parece que está meio ruim, mas é porque está carregando. Lembrando que o jogo está no Ultra, viu pessoal? Está tudo jogando no Ultra. Meu Deus do céu! O que foi isso? É o espionário. Ele está com a 12. Ele me matou facilmente. Beleza. Vamos testar aqui. Opa, está um lagzinho aqui. Primeira partida normal, hein? Está carregando aí no mapa. Então, você corre aparentemente correr. Tem um... Não morreu. Meu Deus! Essas 12 aqui estão APs. Meu Deus. Aparentemente correr tem um cooldownzinho. Eu estava vendo. É, tem um cooldown, um correr. Legal. Tem um povo ali. Vem cá, aparece. Matei. Não, assistência, meu Deus. Vem cá. Meu Deus, matei. Beleza. Meu Deus, matei dois. Ai, meu Deus, não, não, não. Não, não, não. Não quero morrer. Ai, meu Deus. Esse pessoal da 12 está forte. Eu acho que eu vou jogar mais um aqui com a infantaria. E na próxima vez que eu morrer, eu troco de classe. Então, Call of Duty tem essa... É um game frenético de tiro, né? Não tem muita... Né? Mas parece que esse Call of Duty está trazendo uma tendência mais... Morri. Ok, já deu. Eu vou trocar aqui. Como que troca? Aqui. Vou para Airborne. Vou testar outra classe. Como eu falei, esse COD parece que está mais lento, assim. Parece que ele está mais... Um pouco mais tático. Pelo menos eu estou sentindo em comparação com os outros games, né? O último Call of Duty, o Infinite Warfare, que foi uma correria sem sentido lá no espaço. Ai, me pegaram por trás. Me pegaram por trás. Beleza, vamos ver como é que é dessa classe Airborne. O pessoal está se matando ali. Eu não vou por ali, não. Vou dar a volta. Oi! Meu Deus! Meu Deus, essas dozes estão muito fortes. Jesus! Vamos ver se o mapa muda aqui. É, MN não está funcionando. Não funciona aqui. Essa espionagem. Vejamos, dando a volta aqui, flanqueando esse povo. Vamos ver. A gente não tem nada aqui, não. O aparelho é um bom lugar para sniper aquele ali onde eu estava, hein? O aparelho é um sniper. Não, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Estou com medo de ir para frente desses caras. Essas dozes estão muito fortes. E tem um cara ainda ali em cima, né? Tem um cara ali em cima. Meu Deus. Meu Deus. Dá uma... Ah, o que é isso? O cara me deu... Me deu coronhada. Parece que os inimigos já vão ganhar. Eles estão com 80 pontos já. É, e vamos ver. Opa! Meu Deus. Matei. Beleza. Já matei alguém com isso aqui. Já estou satisfeito. Ai, caraca. Tem alguém... Um que está com a granada. Está com coronhada. Está com coronhada. Ó, E é a granada que é coronhada. Opa! Beleza, morri. Aproveitar que eu morri. Vou trocar para... Armored. Vou testar Armored. Atrás dos tanques. Próxima vez que eu morrer. O que é? Smoke. Beleza. Então o Airborne tem Smoke. Vamos prosseguir. Tem alguém aqui na esquerda. Matei. Beleza. Prosseguindo. Tem inimigos nesta área. Não matei pelo menos. Beleza. Vou pegar aqui a nova classe. Armored. Vamos ver como ele se comporta. Tem um streak aparentemente colocado. Meu Deus do céu. É bem lento assim que se planejasse. Cadê? Meu Deus. Não, não, não. Nossa história. O cara da doce. Caraca. Olha, o tiro pode ser demorado nessa classe. Mas olha, causa um dano gostoso. São cem balas, né? Cem balas aqui. Meu Deus. A doze tá muito AP. A doze tá muito AP. Como tá no final dessa partida, eu vou terminar aqui com o... Como o Armored. E depois eu vou... Meu Deus do céu, cara. É um tiro, mano. Aqui a gente perdeu. Os aliados ganharam. Sem... A 66. Ah, deu pra testar metade das classes. Vamos ver a... A play of the game. A gente vai sem mim, hein? Vai sem mim. Eu que trouxe a Discord. É vergonha? Não. Caraca. Caraca, mano. É muito dano essa doze. Beleza. Aqui então encontramos outra partida. É no mesmo mapa. Então eu vou continuar testando aqui. Eu estava testando a classe do Armored. Bora, então, testar as outras classes do game. Restam aí duas classes. Já testei aqui metade delas. Eu vou camperar aqui. Nossa senhora. Matei. Matei. Meu Deus do céu. Essa arma é forte. Meu Deus. A arma é forte. Levei um dano. Opa, 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 opa. Nossa senhora. Olha isso daqui. Não vou chegar por trás. Meu Deus. Essa doze está muito forte. Eu vou jogar mais uma vez com essa classe. E depois que morrer, eu já troco e pego a próxima classe. Se eu não me engano, eu acho que é Sniper. A gente testa a classe Sniper para ver como é que fala. Ok. A classe Sniper aqui. Vamos lá. Mountain. Vamos para Mountain. Vamos testar. Olha, tem um tempo aqui para mirar. Opa. Meu Deus. Morreu. Opa, morreu ali também. Aparentemente, se você segurar Shift, você consegue... Ahn... Meu Deus. Morri. É muito frenético. É difícil. Acho que esse mapa vai ser horrível para Jogar de Sniper, porque é um mapa pequeno. Mas vamos testar, né? Opa. Matei. Caraca. Se você segurar o Shift, você segura o fôlego e você consegue dar um tiro que causa mais dano... Ahn... Pelo que eu li em alguns... Em alguns lugares. Deixa eu ver aqui. O que parece um bom lugar para recuperar. Já curti. Acho que eu vou ficar aqui que nem... Que nem na onda que eu fiquei lá com o... O Armored. Vamos ver como é que... Como é que é. Se aparece alguém. E se não aparecer ninguém, eu não fico aqui por muito tempo. Eu acho que vai vir gente por trás e vai me comer o Rabicó. É melhor. É. Com certeza. Olha lá. Caraca. Eu sou de armazenamento. Meu Deus do céu. Meu Deus. Eu matei. Matei, mas fui morto também. Beleza. Mais uma com o Sniper. E aí a gente pega a classe das espingardas que está causando tanto dano. Caraca, matei. Que mentira. Que mentira de lag. Que mentira que eu matei essa pessoa. Olha só. Dá pra... Opa. Matei. Meu Deus do céu. Esse Sniper aqui. Matei. Caraca, mano. Tô. Tô que tô. Acho que vou jogar de Willowmaker hoje. Mentira que acertei o cara e não matou o cara. Caraca. Beleza. Vamos prosseguindo. Aparentemente dar tiros. Em diferentes regiões do corpo. Não necessariamente a cabeça. Também causa danos diferentes. Vejamos. Cara, eu quero muito matar alguém nessa posição aqui. Esse Sniper Point parece ser muito bom. Aparentemente não tem ninguém lá. Daquele lado lá. Infelizmente. Acho que você... Obrigado. Opa. Só porque eu falei. Matei. Meu Deus do céu. Isso seria um hacker. Meu Deus. O que que tá acontecendo? Tô indo bem, meu Deus. Isso não faz sentido. Isso não faz o menor. Opa. Acho que tem gente aqui. Opa. Nossa senhora. Caraca. Ok. Ganhei o aircraft. O... Score Streak. Né? Ele vai me dar visão do mapa dos inimigos. Uh. Parece aqui. Meu Deus. Destruíram. Meu Deus. Morri. Beleza. Morri aqui. Agora eu vou trocar e pegar a 12. Né? O pessoal da 12 parece ser um tanto quanto a AP. Vamos ver como é que é. Beleza. Até agora... Nada demais. Nada demais. Nada demais. Ninguém aqui. Vai ter gente nessa região aqui. Com a certeza. Acho que eu estou flanqueando eles. É. Estou flanqueando o pessoal aqui. Vamos ver. Caraca. Tem um monte de gente ali. Nossa. Meu Deus. Morre. Meu Deus. Matei o cara na... Na coronhete. Tadinho. Vamos ver como é que é aqui. É. Aqui na 12 é close quarter. Tem que ir pra cima mesmo. Não tem essa de camperar que eu não estava fazendo não. Adoro... Adoro sniper. Adoro camperar. Mas essa daqui não dá. Essa classe tem que ir pra cima. Vamos ver. Meu Deus. Morre. Caraca, mano. Caraca, que lag. Morre. Meu Deus. Que lag. Eu vou correr. Meu Deus. Quanto lag. Vou dar a volta nesse pessoal aqui. Vou começar. Meu Deus. Que... Meu Deus. Eu bati. Caraca. A 12 é muito apelona, galera. Meu Deus do céu. Eu acho que só está me faltando aqueles incendiary shells, né? Aparece aqui que eu estou utilizando esse incendiary shell, mas eu não vejo chamas algumas. Meu Deus. É, granada. Passei granada lá também. Opa. Matou. Boa. Boa, amigão. Agora, prosseguindo. O que que é isso? Aqui, ó. Consegui aqui já o rico. Aparece na direita aqui o scorestreak. Eu não tinha percebido ainda, porque está pouco visível. Mas beleza. Caraca, matei. Beleza. Meu Deus. Meu Deus. O que que foi isso? Corri para a granada? Corri para a granada. Você aperta 1 para trocar para a segunda arma. Meu Deus do céu. Opa. A arma? Olha. Quem diria? Pistolinha. Queria testar a pistolinha. Pensei que ia morrer, mas... Mas, cara, é boa mesmo. Funciona. Não vou ficar recomendando utilizar a arma. Essa arma aqui, mas beleza. Opa, tem gente ali. Ai, caraca. Aqui é granada. É. Não vou ficar ali muito tempo, não. Preciso correr. Tem alguém aqui nessa região, nessas trincheiras. Meu Deus. Mapa pequeno assim é muito tenso. Meu Deus. Que mentira. Que mentira. Ele me deu HS. Beleza. Vamos, então. Olha, eu gostei dessa classe, hein. Pelo menos por este mapa. É muito bom. OP. Mas até agora... Que isso. Alguém aqui, hein. Meu Deus. Meu Deus. Matei. Foi. Opa, tem alguém aqui, hein. Tem um sniper aqui, hein. Tem um sniper aqui, hein. Tem alguém aqui que eu vi no minimapa. Meu Deus. Morre, meu Deus do céu. É, o jeito é mirar mesmo, viu. Dá pra não apertar o botão direito, aparentemente. Aqui tem um monte de gente. Deixa eu ver se eu encontro alguém com essa arma. Acho que não vou encontrar ninguém. Acho que na real eu tô sendo um alvo. Opa. Caraca, quase que eu pego essa pessoa. Beleza. Tô seguindo. Frente, amigão. Meu Deus. Morri pro 12 também. Foi por pouco. Foi por pouco. Só faltou mira. O que eu não tenho? Parece que eu sou bom. Eu consegui bem de sniper, mas tô sendo cocôzão com a 12. Que não requer tanta decisão assim, né. Tem alguém aqui, hein. Matei. Caraca, um tiro. Kill é muito OP, gente. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Tem alguém aqui embaixo. Caraca, cadê você? Meu Deus, ele me ouviu. Ouviu meus passos. Ficou me esperando esse safadinho. Eu vou pra cima de você de novo. Eu vou te matar. Ah, meu Deus. Tava com o amigo, ó. Ok, eu acho que eu vou... Não, eu vou voltar pra mountain, porque eu tava indo bem de mountain, cara. Caraca, por que eu peguei esse quadro aqui? Não sei. Eu cliquei sem querer. Pessoal ali. Olha, se não fosse pra ela demora... Se não fosse pra ela demora pra mirar com o botão direito com essa classe... Ela seria uma das mais... Meu Deus do céu, o que foi isso? Oi. Uh. Ah, bom. Olha, dá pra... Que legal, que legal. Beleza. Morreu, mas foi uma kill que não é legal. Ok, faltam 13 segundos. 3 kills. Caraca. Eu tava morto. Será que dá pra pegar a última kill? Faltou um segundo. A gente vai ganhar. Ganhamos. Terminamos com a vitória. Olha, duas kills pra chegar no limite. Estrela de bronze. É o Andrés. Ele ganhou aí por... Este abate. Play of the game. Caraca, mano. O lag... O lag tá louco, olha. Matou dois. Beleza. Mas tá aí. Uma coisa, eu acho que só que tá meio ruim nesse game é... É o matchmaking. É claro que é um beta. Não dá pra esperar muito o beta. Porque o beta vai ter bug. Mas o matchmaking tá demorado. Eu acho que, se eu não me engano, ainda tem aquele sistema peer-to-peer. Então, não tem servidores dedicados. Mas, olha. A gameplay tá fantástica. Tirando esse lag que eu... Eu dei uma sofridinha agora. Tá incrível. A gameplay. Olha só. O P. Level 3. Vejamos. Infantaria. Mais alguns pontinhos. Beleza, pessoal. Este aqui, então, é o Call of Duty World War 2. Lembrando, ele está disponível. Já aberto. Já pode jogar a beta deste game. Totalmente aberta. Então, dá uma testada. Tá muito divertido. Eu tô curtindo. Já deu pra provar um pouco de cada classe. E a gente vai trazer um conteúdo aí de Call of Duty World War 2 no futuro pra vocês. Incluindo a análise do game. Beleza? Então, fica de olho na central. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Aqui, quem falou com vocês foi o Lion. A gente se vê nos próximos vídeos da central. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto